Bom dia pessoal, Zé Carlos aqui com mais um vídeo, seja muito bem-vindo aí você que é novo, aproveita para se inscrever aqui no canal pessoal. Olha, nesse momento 17 graus de temperatura, às 10h21 do horário local, estamos aqui na altura do quilômetro 152 da A4 na Bélgica. E é isso pessoal, com esse tempo de verão, do jeito que vocês veem aí, estamos a 200 quilômetros, 208 quilômetros do cliente, com previsão de chegada a 1h05 e a descarga está agendada para 1h30, Então, creio que vai com a rua tudo bem. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.